Vou falar um pouquinho sobre correia, né? As correias, elas precisam sempre estar na tensão correta de trabalho, certo? Por exemplo, essa aí do alternador e bomba d'água aqui desse scanner, ela tem um tensionador automático, então vai estar sempre tensionado da forma correta. Já essa do ar-condicionado, ela tem um tensionamento mecânico, né? Dá pra ver lá a mola lá, né? Que faz a tensão dessa correia, lá naquele canto. E tem um tensionamento mecânico. Essa correia, ela precisa estar ajustada aí de uma forma precisa, né? Pra ela ter durabilidade, pra não ter problema de cair, de patinar. Ela precisa também estar no tamanho adequado, né? A mesa do compressor tem que ter uma angulação aqui, né? Tem que estar um pouquinho inclinado, que é pra conseguir ter jogo. A hora que o motor balançar, ela não pula fora. Se botar uma correia muito grande, dá problema, ela pode pular fora, tá? E aqui eu queria mostrar pra vocês um equipamento que o pessoal usa aí, ó, muito bom. Pra medir a tensão das correias. Esse daqui é da Denso, né? Ele é um equipamento aqui, ele tem uma escala, certo? Aí você tem que ver de acordo com o fabricante, qual que é a tensão correta pro equipamento que você tem aí, pra correia que você tem aí, né? De acordo com o equipamento do ar-condicionado, se é esferos, termo-king ou outro, tá? E o tipo de correia que tá usando. Então cada um tem uma tensão adequada, tá? Esse daqui, né, a correia nova a gente pode deixar aí com 850 newtons, tá? A correia usada aí é uma média de 800 newtons. Como é que vai funcionar? Ó, pego ele aqui, ó. Eu vou abrir ele, tá? Ó, posicionar aqui, ó, vou abrir ele, certo? E essa parte ali que tá se movimentando, ó, ela vai apoiar, tá? Ela vai apoiar bem no topo, assim, ó, do dente, né? E aí eu vou medir a tensão nesse intervalo daqui até aqui, tá? Eu zero a escala, né? Ó, já tá zerado aqui, né? Tem o reset, ó. Bota ali no início da escala, tá? E aí vou posicionar no meio da correia, certo? Vou dar um pausezinho aqui, depois na sequência eu já mostro como é que ficou. Ó, botei o equipamento, né? Tá ele aí medindo a tensão, apoiado, né? Bem no topo ali, ó. O dente da correia. E ele tá medindo a tensão. Posicionado mais ou menos no meio da correia, certo? Aí, no caso aqui, ó, eu abro ele aqui, né? Pra posicionar ele lá, ó. Agora eu vou tirar, tá? Ó, aperto pra baixo. Puxo. Vamos ver quanto é que deu. Ó, bateu certinho. Os 800 que pede aqui nesse caso, né? Lembrando que... Cada tipo de correia e fabricante de equipamento tem um tensionamento aí correto pra correia, tá? Então fica aí uma dica aí, pra gente não ter problema com correia do ar-condicionado, fazer tudo aí da forma correta, né? Não tá pulando correia. Lembrar de colocar a correia do tamanho correto. Leve em consideração aqui, ó, que essa mesa tem que ter uma inclinação. É bom não tá sobrando muita rosca. Deixa eu mostrar do outro lado. É bom não tá sobrando muita rosca aqui, né? O ideal é que fique um tanto assim sobrando apenas, tá? Que é pra essa mesa aqui, pra ela ter uma... Um ângulo, né? Que é pra hora que o motor lá balançar, ela ter ângulo pra fazer esse balanço junto e a correia não pular. Certo? Então fica a dica aí sobre correia do ar-condicionado e equipamento aí pra medir a tensão da correia aí, não tem problema. Tchau.